Foi uma equipa que funcionou muitíssimo bem. É uma honra para Portugal este passo, que é um passo inédito, é um passo histórico, não é apenas no futebol feminino, é no papel da mulher na sociedade portuguesa. Esse é o ponto fundamental. Eu sou muito mais velho que vocês, eu sou do tempo em que a mulher não podia ser diplomata, não podia ser polícia, não podia ser militar, não podia ser juiz, existe, em que a discriminação não era só como ainda hoje, infelizmente, muitas vezes existe, no salário, nas condições de vida, temos vindo a superar e a melhorar, é que não podia nas coisas básicas ter a atividade que tinham os homens. E falar em futebol feminino naquela altura era falar em ficção, que nem o masculino conseguia ter aquele percurso que tem tido ao longo dos últimos anos. O feminino não existia e hoje existe, devido a muitas, muitas, como vocês, que fizeram um caminho difícil e vocês que fizeram agora o coroar desse caminho. É excepcional, a sociedade portuguesa mudou e está a mudar. E um dos aspectos fundamentais é mudar através do papel da mulher. Ainda não mudou tudo, não. Se tivesse mudado tudo, quem estava aqui a falar agora era uma mulher. E devemos chegar lá, ter uma Presidente da República mulher. E voltar a ter uma Primeiro-Ministra mulher. Mas o vosso passo é fundamental. Está aqui uma Ministra mulher, que tem o ploro do desporto, entre muitos outros, a agradecer-vos como eu vos agradeço.